E deputado, em uma entrevista recente, o vereador Fernando Holliday afirmou que parte do movimento tem dúvidas se o ex-presidente Lula de fato recebeu na justiça um julgamento justo. Essa também é uma dúvida sua, você acredita que não houve algum tipo de parcialidade do hoje ministro Sérgio Moura? Isso é mentira, o Fernando Holliday nunca disse isso, na verdade isso foi uma manchete espalhada por blogs que inclusive já foram denunciados no Petrolão com gente que já foi presa, como o Brasil 247, a revista Fórum e etc. Ele jamais afirmou isso, ele disse que a posição do movimento em relação à prisão do ex-presidente Lula é unânime, ele é culpado, o triplex é dele, as conversas mostram isso, o depoimento do porteiro mostra isso, o depoimento da OAS mostra isso, o depoimento do próprio ex-presidente Lula mostra isso, a declaração oficial da presidência da república, salvo engano, em 2006 mostra também um reconhecimento oficial de que o triplex é dele e de que a reforma foi feita pela OAS como contrapartida à atuação em favor da empreiteira. Então isso não é verdade, o vereador Fernando Holliday jamais disse que existe dúvida em relação ao membro do movimento sobre a prisão do ex-presidente Lula, não existe dúvida nenhuma. Aliás, o que existe no movimento é a expectativa das próximas condenações, principalmente do Sítio Etibaya, que é o que tem as provas mais robustas e as penas mais duras para que o presidente fique na cadeia o resto da vida, mas pela postura dele parece que isso nem vai ser necessário porque ele mesmo já está querendo ficar por lá. Mas, de todo modo, esclarecendo mais uma vez isso, não é verdade, o que foi colocado foi uma manchete mentirosa de blogs envolvidos em escândalos de corrupção e na leitura da entrevista isso ficou muito claro. E deputado, nós estamos aqui em uma região que é considerada um polo tecnológico, aqui para os moradores do Fale do Paraíba, de que forma que o senhor acredita que deve conseguir trabalhar para beneficiar o avanço do trabalho que é desenvolvido aqui? Bom, acho que, modéstia à parte, fiz uma grande contribuição já para a região, trabalhando junto com o deputado Gerânimo Gergen, que é do Movimento Brasil Livre, na MP881, da Liberdade Econômica, que ela prevê a isenção burocrática para o desenvolvimento de novas tecnologias, que afeta diretamente todo o Vale do Paraíba, especialmente São José dos Campos, porque a principal dificuldade que você tem para startups, a principal dificuldade que você tem para inovação, é a burocracia que você tem, que custa muito mais caro do que a própria inovação em si, e acaba sendo um desincentivo. E mais, a gente estruturou a legislação do investidor anjo, que é figura essencial para a startup e para o desenvolvimento de novas tecnologias. O que é o investidor anjo? É aquele cara que coloca, por exemplo, 150 mil reais na sua startup, ele não interfere na gestão, ele conhece o seu projeto, de vez em quando dá um pitaco ou outro, vai lá na empresa, mas ele não assume risco nenhum. Ou seja, se você se endividar, o investidor anjo não tem risco nenhum, o único risco dele é o dinheiro que ele colocou. Então, eu só posso perder 150 mil reais. O que acontecia no Brasil? O investidor anjo também era responsabilizado pelas dívidas da startup. Ou seja, não existia a figura do investidor anjo no Brasil. Ele não tinha essa imunidade das dívidas da startup que existe no mundo inteiro e que motivou a criação do investidor anjo. Então, hoje, com a aprovação da MP da Liberdade Econômica, o investidor anjo passa a existir, eu posso financiar um projeto com 150 mil reais e meu único risco são os 150 mil reais que eu coloquei. Se você se endividar mais do que isso, tiver dívida trabalhista, tributária, ambiental, de multa, etc., quem arca com isso é o seu CNPJ, da sua startup, e o investidor anjo tem a segurança para investir. Isso afeta diretamente aqui a região e tem um impulso de curto prazo muito grande. Os números disponíveis no portal da Câmara dos Deputados mostram que você utiliza apenas 9 dos 21 assessores. Qual o motivo dessa sua economia e por que os seus colegas de partido não conseguem fazer o mesmo? Eu faço essa economia basicamente porque é o que eu preciso para trabalhar, são os 9 assessores, eu não tenho razão para gastar mais com isso, eu não tenho onde colocar, nem cabe fisicamente no gabinete se eu colocar 21 pessoas. A maior parte dos outros deputados coloca 10, 15 representantes seus nas bases, às vezes tem até gabinete que só tem um assessor, um funcionário e todos os outros 20 estão na base eleitoral. Eu não acredito que isso seja necessário, ainda mais no momento que você está cada vez mais próximo do eleitor por meio da internet, por meio da rede social, e em questão também em respeito ao dinheiro público. Se eu combato o privilégio do Judiciário, se eu combato o privilégio do Ministério Público, eu preciso combater os privilégios também da minha classe, que é a classe política de deputados federais, que precisa cortar na carne também para dar o exemplo. O impacto fiscal é grande? Eu vou salvar o país com isso? Não vou, mas eu acho importante dar o exemplo. Não vou, mas eu acho importante dar o tempo para dar o tempo para dar o tempo.